Lembrando o caso, a vítima João Maria da Silva, de 37 anos, foi atingido a golpes de faca e não resistiu, morrendo no hospital. O crime foi registrado no último dia 9 no bairro Industrial, em Pato Branco. O autor, Paulo Macedo, de 30 anos, também foi ferido à faca. O delegado-chefe da 5ª SDP, Ender Lauria, ouviu o autor que alegou legítima defesa. Confessou a prática do crime, alegou a legítima defesa, informou que tomou uma facada, primeiramente, da vítima, que queria utilizar drogas dentro da sua residência, que, na verdade, é um pensionato. E ele não permitiu que fosse utilizado drogas dentro da sua residência e a pessoa acabou se revoltando, deu uma facada nele. Ele ainda saiu correndo, pediu ajuda, a vítima foi atrás, tentou desferir outros golpes de faca e ele, com outra faca, acabou matando a vítima. Ele alegou a legítima defesa e, ontem, acabou confessando aqui na delegacia. Ele vai responder a liberdade? A princípio, ele vai responder a liberdade. Vamos tentar confirmar essas afirmações dele, para ver se realmente ocorreu uma legítima defesa ou não. E, no final, vamos relatar o inquérito, encaminhar para a justiça e verificar a possibilidade até de uma prisão preventiva, se esses fatos não se confirmarem. E, no final, vamos lá.